Bota só! Passa ou repassa! Da Pocotó Pizzas, hein? Valendo uma... Ó, grupo que ganhar, cada um vai escolher uma pizza de 25 centímetros tradicional. Show? São oito perguntas. Vamos começar com o Yuri e parar. Preparados? Mão na orelha. Vamos lá! A primeira pergunta é... Quantas letras tem a palavra Yamaha? O FUNDRIN! Ele é rondeiro. 15 segundos, se quiser! Não pode soprar, não! Não pode soprar, não! Não, mas ele é do grupo. Não, é o grupo. Não pode soprar, não. É o que passou o tempo! Não, beleza. Bateu os 15. Quantas letras? 7. 5. Vamos lá! 1. 1. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 3. 3. 4. 3. 5. 5. 6. 5. 6. 6. 6. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 11. 11. Oh, cara, não correu não! Correu, correu! Vamos agora então, pessoal. Qual é o dia internacional da pizza? Não importa. Ninguém apertou. É o que, galera? É assim, ninguém tirou. Uma hora depois. Ih, Alex, tem que vir outro dia, não? Nossa, ninguém foi. Nossa, que fechado. De qual banda de rock que é o cantor Fred Mercury? Meu Deus, hein? Quem ainda vai fazer algo? Nem satélite. Alguém do grupo sabe? Não. Alguém aqui tirando o veneno, alguém sabe? Que animal é o Bob Esposja? Pow, highest pilingue! Mostra! Vou, boa! Guardou, a gente vai, axes! Quanto ainda vai saber o que estava fez? hor можете ficar na escurrid ф bar com quem ainda€". A esponja marinha! Ovo esponja é uma esponja marinha! Onde? 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 Preparados? Qual é o animal... Qual animal que come com rabo? Qual animal que come com rabo? Lá ele! Lá ele! Qual animal que come com rabo? Que isso, velho? Que isso? Por favor. Você acabou de jogar a sombra? Opa. 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 Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Que isso? Eu não quero. É um animal de noaj pra comer. 3x3 é o penúltimo. Vamos lá, agora... Vitória e o Alisson, vamos pegar uma mais fácil de... Qual é o pato mais rico dos desenhos? De patinhas. Acertou! No cabelo, no cabelo, no cabelo! Olha o funhão, olha o funhão! O meu tempo no nariz, o seu engenheiro. O meu tempo no nariz, o seu engenheiro. O meu tempo no nariz, o seu engenheiro. O seu engenheiro, o seu engenheiro. O trato pra vocês e o trecho pra eles. Agora tem filha, hein? Aí, bora! Mais um. Mais um. Mais um. Show? Preparado? É patada, hein? Espera aí, vamos falar, galera. Preparado? Bora! Bora, então vamos lá. Qual? É a última pergunta, hein? Eu quero três pistas no cardápio com a letra L. L? Laricão. Laricão. Pode falar? Não! Não, não, não! Não, não, não! Lentinho! 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 E... Deixa eu falar uma, gente! Não, 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 não! Não, 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 não! A letra L. A letra L. É banana com leitinho! É banana com leitinho! É banana! Caramba! É banana com leitinho! Não, não! É banana! Qual é o nome do Fantasma e a Camarada? Ah, сильujando! Sete, três, e quatro, dez, onze, doze, três, onze, quinte! É o Passe Basinho, a Camarada. A primeira é o filme da história que ele... Eu e eu... Isso! Ai! Tota na cara, Yuri! Mãe, mãe, mãe! Eu pariu, Yuri! Eu pariu, Yuri! Eu pariu! Bate no seu cabelo da hora! Caralho! 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 Asta na boa!